Esses vídeos CGI são gerados usando uma ferramenta AI em apenas 5 etapas fáceis. Até mesmo sua avó pode criar um filme de animação CGI usando esta ferramenta AI. Neste vídeo tutorial de IA de aproximadamente 5 minutos, mostrarei como. Então vamos começar. Passo 1. Crie uma conta. A ferramenta geradora AI CGI Animation que estamos usando neste vídeo é o Wonder Studio da Wonder Dynamics. O Wonder Studio é uma ferramenta de IA que anima, ilumina e compõe automaticamente personagens em uma cena de ação ao vivo. Vamos começar criando uma conta Wonder Dynamics. Visite o site da Wonder Dynamics ou use o link fornecido na descrição do vídeo. Clique no botão Inscrever-se e você pode optar por continuar usando sua conta do Google ou de e-mail. Passo 2. Carregue o vídeo assim que estiver logado no painel do Wonder Studio. Clique no botão Criar novo projeto. Vá para a sessão Enviar vídeos. Clique no botão Procurar arquivo e selecione seu vídeo. Passo 3. Escanear atores. Clique no botão Avançar para escanear atores do vídeo original. Use o botão Scan Frame for Actors para permitir que o Wonder Studio AI detecte atores em seu vídeo original. Após a conclusão do processo de digitalização, cada ator detectado terá um quadro clicável em torno de seu corpo. Etapa 4. Atribuir personagem CGI. Escolha o ator que deseja substituir por um personagem CGI. Selecione um personagem AI desejado na lista ou carregue seu personagem personalizado. Arraste e solte o personagem escolhido no quadro do ator original. O primeiro personagem será automaticamente nomeado Ator 1. Continue escaneando todos os quadros usando o botão Scan Frame for Actors. Se um quadro exibir um rótulo não atribuído, clique no rótulo e altere-o para Ator 1. Você pode repetir esse processo para todos os quadros até chegar ao final do vídeo. Observe que, neste exemplo, estou alterando apenas um ator para um personagem CGI, mas você pode alterar todos os personagens se preferir. Depois de definir tudo, clique no botão Avançar para prosseguir com o processo de renderização. Escolha sua resolução preferida e formato de arquivo. Se necessário, exporte elementos individuais. Clique no botão Iniciar processamento para começar a renderizar seu vídeo de animação CGI. Aguarde a conclusão do processo de renderização. Quando a renderização terminar, clique no botão Exportar para salvar seu vídeo final gerado por IA. Aqui estão alguns resultados de exemplo deste tutorial de animação AI-CGI. Iniciar processamento para salvar seu vídeo final gerado por IA. Agora, todos podem criar seu próprio filme de animação CGI facilmente usando o IA. Se você está procurando uma alternativa ao Wonder Studio, pode assistir ao meu tutorial sobre como criar um filme animado em 3D, usando a ferramenta AI. Vou colocar o link no final deste vídeo, ou você pode encontrar o link na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir a este tutorial de animação AI-CGI. Vejo você no próximo vídeo tutorial de IA. Bye, bye! IA. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL